Tem a palavra, neste momento, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença. Eu queria só dizer que recebo hoje, com grande satisfação e grande alegria, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, caro amigo Rubem Ramírez. Na sua primeira missão ao exterior, é a primeira viagem ao exterior, e o ministro Rubem Ramírez fez questão de que ela se realizasse no Brasil. Isso é um sinal muito importante da qualidade da relação bilateral entre o Brasil e o Paraguai, e é também a continuação de uma série de reuniões que mantiveram os chefes de Estado do Brasil e do Paraguai. O presidente Santiago Penha, como presidente eleito, viajou duas vezes ao Brasil, esteve duas vezes em Brasília com o presidente Lula, depois o presidente Lula também, foi a sua transmissão, a sua posse, a transmissão de mandato, no dia 15 último, em Brasília. Em todas essas ocasiões, aproveitaram para discutir assuntos de interesse, assuntos fundamentais das relações entre os dois países. A visita do ministro Rubem Ramírez, hoje ao Brasil, se reveste também de uma importância muito especial. Ele vem com uma delegação de altíssimo nível, acompanhado do ministro do Urbanismo, da Moradia e Habitação, Juan Carlos Baruja, com o ministro da Indústria e Comércio, também do Paraguai, Francisco Javier Jiménez, e com o ministro Gustavo Villate, ministro das Tecnologias da Informação e da Comunicação do Paraguai. A delegação paraguaia manterá na parte da tarde, após o nosso almoço, uma série de reuniões com as contrapartes. O ministro da Indústria e Comércio estará no MEDIC, ou melhor, já esteve agora na parte da manhã com o ministro do MEDIC. O ministro Juan Carlos Baruja se encontrará na parte da tarde com o ministro das Cidades, que nos honra com sua presença agora, o ministro Jader Filho. O ministro Gustavo Villate, das Tecnologias da Informação e Comunicação, se encontrará também com a ministra da Ciência e Tecnologia do Brasil. Eu tenho certeza que esses encontros e essa agenda tão densa vai indicar e vai traçar um rumo para as relações bilaterais do Brasil e do Paraguai nesses períodos, nesses próximos quatro anos, em que temos a coincidência dos mandatos do presidente Lula e do presidente Santiago Penha. E a nossa agenda bilateral foi ampla, como é a relação, discutimos uma série enorme de questões, como o grande projeto de integração que temos bilateral, que é a hidrelétrica de Itaipu, discutimos a questão da integração física pelas pontes sobre o Rio Paraguai e a ponte da integração, conversamos sobre questões comerciais, bilaterais. O nosso comércio é da ordem de 7 bilhões de dólares, que é um número importante e relevante, mas queremos criar condições para que cresça e seja ainda mais elevado. Conversamos também sobre as questões do Mercosul e o relacionamento externo do Mercosul, da CELAC e da América do Sul. E, dentre muitos outros temas. Portanto, eu queria mais uma vez agradecer ao ministro Rubem Ramírez por liderar essa delegação tão importante e dizer que esse é o primeiro dos muitos encontros que teremos entre os ministros do Brasil e do Paraguai e também é uma primeira missão de muitas outras que se seguirão em outros níveis, porque o diálogo constante é fundamental para o desenvolvimento das relações. Eu agradeço muito a presença de todos. Vou passar a palavra agora ao ministro Jader Filho e depois, então, ao ministro Rubem Ramírez. Muito obrigado. Obrigado, ministro Mauro, primeiro pela oportunidade de poder estar hoje aqui numa pauta tão importante que é a relação entre o Brasil e o Paraguai. Quero aqui me colocar à disposição do senhor ministro Ramírez a toda a delegação paraguaia, no que nós possamos, em especial ao ministro Juan, no que nós possamos juntos construir nas diversas pautas que estão relacionadas com o Ministério das Cidades. Nós entendemos aí da sensibilidade do presidente Lula quando recria o Ministério das Cidades. É justamente o que eu tenho dito. As pessoas, a maioria dos nossos cidadãos, seja do Brasil, seja do Paraguai, essas pessoas não vivem no Paraguai ou no Brasil. As pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a política pública tem que estar. E aqui, em especial, nós discutimos a questão da moradia, a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Queremos também poder trocar experiências do que tem sido feito no Paraguai e do que está sendo feito no novo Minha Casa Minha Vida, como dito, das alterações que nós firmamos. Então, quero aqui colocar à disposição, comentei, inclusive, com o ministro Mauro, da possibilidade de podermos fazer um encontro entre todos os ministros da América do Sul para tratarmos das questões que estão vinculadas às nossas cidades, aos nossos centros urbanos, para que nós possamos, a partir desta troca, melhorar ainda a qualidade da vida das pessoas, seja no transporte público, seja no saneamento, seja na habitação ou até na prevenção aos desastres. Então, quero aqui, mais uma vez, renovar a alegria de poder estar hoje aqui, num dia tão importante, para o governo brasileiro e colocar à disposição dos senhores que o governo brasileiro, em especial o Ministério da Cidade, possa contribuir para que essa relação, que é uma relação tão importante entre o Brasil e o Paraguai possa se fortalecer ainda mais. Obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do ministro das Relações Exteriores do Paraguai, embaixador Rubem Ramírez Lescano. Sr. Ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieiras, Sr. Ministro de Cidades do Brasil, Srs. Embaixadores, Srs. Ministros, que me acompanham na minha delegação de realmente alto nível, que representa a prioridade que o Paraguai otorga à relação com o Brasil, hoje tivemos a oportunidade de que no desenvolvimento da nossa agenda pudéssemos abordar as questões compartilhadas da visão do Brasil e do Paraguai sobre o contexto global, sobre o contexto regional e particularmente sobre as nossas relações bilaterais. A riqueza da nossa agenda de integração energética com o Itaipu como cenário fundamental, mas, por sobretudo isto, a questão do comércio, de investimentos, de integração de cadeias produtivas, de integração da logística, como as questões da hidrovia Paraguai-Paraná, do corredor bioceânico, das questões de transporte aéreo internacional. Nós também falamos sobre a integração na questão de construção, como bem detalhou o senhor ministro, das cidades, da integração de uma visão compartilha do desenvolvimento habitacional de nossos cidadãos com uma cooperação horizontal do Brasil para o Paraguai, que não vai permitir ter uma agenda muito interessante também de visão social compartilha. As questões de telecomunicações, de seguridade cibernética, de integração do mundo de desenvolvimento digital que está desenvolvendo também o nosso ministério da MITIC. E as três questões fundamentais da nossa agenda. Um, saúde, educação e seguridade. Essa agenda vai ter uma prioridade sustantiva, porque essas são prioridades na agenda dos nossos presidentes, que têm falado nesses encontros claramente detalhadas pelo chanceler Mauro Beira. Nós estamos começando uma agenda de convivência e de desenvolvimento de programas muito efetivos. Nosso sentido de urgência que os presidentes nos encarregaram, mas de eficiência e efetividade nas nossas ações. Muito obrigado. Obrigado.